Zé Humberto começou o coletivo quase como jogou o primeiro amistoso com boa, mas pôde fazer variações. Na segunda metade do treino, o técnico mexeu no meio campo e no ataque, com Daniel Moraes entrando no lugar de Hugo Veloso e dando mais opção para as finalizações. Depois trocou o Felipe Baiano, que fez boa atuação no amistoso de domingo, por Paulo Almeida, estreando naquele que pode ser o time principal no próximo jogo treino. Time que ele pretende estar desta vez. Tem muita coisa para melhorar ainda, muito para acertar, junto com os companheiros, claro. A gente sabe que a competição ainda está um pouco distante, tem quase um mês para trabalhar. O importante é a gente chegar na estreia bem entrosado, sabendo o que cada um faz dentro do campo, para a gente poder não cometer erros. Uma competição importante como essa, os detalhes que decidem, então a gente está sempre preparado para tudo. No setor de ataque, o discurso é bem diferente. Com muito mais opções para o treinador, a briga pela vaga fica também maior em campo. Nessa hora, não é só mostrar serviço não, tem que declarar. A real intenção. E isso, Daniel Moraes faz questão de deixar bem claro. Até o campeonato, ele está buscando, dentro do meu melhor, uma posição entre os 11. Então, realmente, eu tenho que trabalhar dobrado. A gente sabe que a equipe está com uma disputa muito boa ali no setor ofensivo. Então, realmente, tem que trabalhar muito forte para, até o início da competição, poder estar com uma posição, um lugar ali entre os 11. Quem luga com esse empenho é o professor. O Zé Humberto não esconde o leque e não vê problema. Muito pelo contrário. Afinal, com tempo para definição de grupo, o que o técnico quer mesmo do verde é testar o máximo que puder. São jogadores que cada um está buscando o seu espaço. Nós temos seis, sete atacantes hoje, cada um buscando o seu espaço. Uma variação, que tem um garoto também que é da casa, que é o Leozinho. Buscando também, está no nível dos demais, também está buscando a sua oportunidade. Se for merecedora, com certeza, vai acontecer. Mas é importante, é uma briga boa. Isso é bom para o treinador, que com certeza tem um ataque positivo, tem um ataque com variações de velocidade centralizadas. Se quiser jogar com dois centralizados, pode jogar com dois de velocidade ou até três, tem. Isso é o mais importante para que a gente possa criar situações, igual eu falei, variações no jogo. Se for necessário, dependendo do adversário, usá-lo.